E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Euro Truck Simulator 1! É, vamos continuar com a nossa série de jogos de caminhão para PC fraco! E esse jogo foi lançado em 2008, galera! E esse jogo também não exige muito da máquina. Produção, coloquem na tela os requisitos mínimos para rodar esse jogo. Aí produção, obrigado! Olha aí galera, tá vendo? Esse jogo não exige muito da máquina. Dá pra você jogar de boa aí, pra você que não tem aquele PC gamer, né? É sinistrão. Então, vamos lá galera, vamos aqui iniciar aqui. Vamos carregar o jogo, eu tava jogando aqui. Não, não tem nada, não salvou? Beleza, então vamos começar aqui da Espanha. Vamos continuar. Já vai deixando o like aí galera, deixa o like. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Compartilha com seus amigos. Me siga nas redes sociais aí embaixo. Tem que tá meu Facebook. Tem Instagram, tem Twitter, tem o grupo do WhatsApp. E vamos lá, vambora! Muito bem galera, olha aí. Os caminhões. Eu vou ter que comprar aqui algum caminhão. Eu só tenho 100 mil euros. Então, eu não vou poder comprar aquele caminhão top de linha, mano. Eu vou ter que comprar o mais barato. Vamos lá, tem esse Runner Beclerc. Quanto que tá? 117 mil. Não dá pra comprar. O Valiante A-Clairs. Tá quanto? 182 mil, mano. Parece um Volvo, né? Aquele Volvo FH lá. Vamos mudar aqui. Valiante Beclerc, também não dá. 128 mil, eu só tenho 100 mil. Aí, agora melhorou, hein? Valiante C-Clairs, motor de 480 cavalos. V6, transmissão, 9 mudanças. Vamos comprar esse aqui mesmo, galera. Bora comprar. Aê, já tô aqui no caminhão já, mano. Aí sim. Até que o caminhão é bonito por dentro, né? Olha só, cara. Que coisa linda, mano. Bonitinho, gostei. Bora ligar o motor. Ô caraca, já tá, já sai. Caraca, o bicho já tá, já... Caraca. Ô mal liguei, mano. Mal liguei o bicho já saiu já andando logo. Vamos agora procurar aqui uma empresa. A gente tá fazendo aí uma entrega, galera. Vamos abrir aqui o mapa. Bom, tem uma empresa lá em cima, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma empresa lá em cima. Vambora. Vou ter que dar a volta aqui agora. É a série de jogos para PC fraco, mano. Somente jogos de caminhão. Falou, galera? Vamos lá. Vai deixando o like. Deixa o like pra saber se você tá gostando ou não, pô. Às vezes a galera tá reclamando que não tá chegando a notificação do YouTube. Mas também você não tá dando o like. Não tá deixando o like aí? Não tá comentando aí, meu irmão. Fica aí complicado, né? Muito bem, galera. Tô chegando aqui na empresa. Calma aí que esse caminhar... A direção tá um pouco mais ou menos aqui, mano. Vamos lá, galera. Tô chegando aqui na empresa. Vamos ver uma carga legal aqui pra gente levar aqui no Erotrux Simulator 1. Tem toros, toros... Não tem madeira aqui, mano. Pra onde? Tudo pra Lisboa. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar essa daqui. Vamos aceitar o serviço. Seleciona o destino. Pra Lisboa. Ih, rapaz, que é longe. É, Lisboa. Só tem Lisboa. Por enquanto só tem essa. Vamos bora. Bora engatar o reboque. Onde que tá esse reboque agora? Você vai conseguir mudar de câmera aqui? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que esse jogo aqui, galera, não é igual ao Aerotrip Simulator 2, mano, que fica marcado ali no GPS. Aqui você tem que ir na raça, mano, se eu não me engano. Aqui é na raça. Bora. Bora. Viagem completa aqui, dessa vez é completa. Do outro lá eu não consegui fazer completão, mas aqui tá mais fácil. Também é o costume, né, galera? Você tá sempre usando o GPS do Aerotrip 2. O GPS lá usando, rufando direto. Beleza, galera, beleza, beleza. Já tô aqui na rodovia. Uma olhada básica aqui no mapa. Ó, eu tenho que vir pra cá, mano. Aqui, ó. Nessa bolinha aqui. Então vamos lá, vamos seguir aqui pela rodovia. Vambora entregar essa carga, hein, mano. Vambora, vamos lá. Deixa eu andar aqui na minha mão certa aqui. Eu tô todo errado aqui. Beleza, vambora. Lisboa, Madrid, vamos seguindo as placas. Vambora seguindo. Não tem GPS aqui, mano. Caminhoneiro é bom. Aquele caminhoneiro bom mesmo é o que anda sem GPS, mano. O cara que sabe do lugar certo, aonde ele tem que virar. É assim, mano. Não tem essa de negócio de GPS, não, mano. Mas, né, GPS, rapá. Aqui é sinistro. Aqui a gente vai na raça. A gente vai na raça aqui, mano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. De boa, de boa, de boa, de boa pela rodovia. Olha a placa ali, ó. Lisboa. Vamos continuar. Lisboa. Vai embora, mano. Vai embora. Pega essa rodovia aí, ó. Mete o pé, mano. Vai direto. Ó, eu tô certinho aqui. Quem que tá buzinando aí? Vem não, mano. Não vem não que eu tô certinho aqui, cara. Tô no meio. Tô no meio. Sai da frente que eu tô no meio. Sai da frente que eu tô no meio, cara. Ó, o caminhãozinho vai sofrer na subida, hein. Ó, ó como é que sofre, cara. Olha como que sofre na subida, velho. Tá de brincadeira. Também quando desce a ladeira, sai de baixo, mano. Sai de baixo. Tá gostando? Deixa o like. Compartilha com seus amigos aí, mano. Quero saber... Se você tá gostando. Cara, eu gostei desse jogo, mano. Olha o filho do Simora e Tom 1, tá bacana aqui. Eu gostei. É bem legal, assim. A jogabilidade é boa. É muito bacana esse jogo, galera. Sabe quanto que tá custando esse jogo? Na Steam? Chuta aí. Quero ver se vocês vão... Coloca nos comentários aí. Quanto que tá custando esse jogo. Bota aí nos comentários. Cara, tá custando sabe quanto? Um real. Isso mesmo, cara. Esse jogo tá custando um real na Steam. Porra, um real, mano. Tá baraterrimo, mano. Tá ultra mega barato. Um real na Steam. E agora, mano. Essa promoção aí de Black Friday aí. O que vai ter de jogo na promoção? Agora, eu quero comprar o GTA, mano. Acho que eu vou comprar, mano. Tipo, eu já gastei muito com o jogo. Eu não quero ficar gastando... Dinheiro só com o jogo, cara. Porque eu tenho outras prioridades aqui. Não quero ficar gastando com o jogo, mano. Mas, cara. GTA V, mano. Todo cara que é gamer... Tem que ter o GTA, mano. 5. O cara tem que ter pelo menos o GTA V. E eu tô querendo aproveitar essa promoção aí de 50 reais, né? 50 pilas. Muito bem, galera. Já estão chegando já aqui, já em Lisboa. Lisboa. Estão chegando já, cara. Aqui, mano. Aqui é sinistro. Aqui é o Luan da Boleia. Luan da Boleia. Vamos lá. Deixa eu já me encostar aqui, já. Ah, não, 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 não. Vou ter que descer ali. Olha lá a plaquinha lá. Lisboa. Tem que descer pra cá, mano. Vamos ver se não vem alguns emanés ali. Ninguém vem. Beleza. Tem que virar aqui, mano. Vamos lá. Vamos tranquilos, tranquilos. Igual um grelho. Ih, caraca. Não, não. Ai, 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 ai. Vou ter que levar esse caminhão pra oficina. Ele tá escangalhado. Vamos lá. Ali, ó. Olha lá, ó. Tá chegando. Vou ter que virar ali. Eu no truque simulator 1. 1 real na Steam. 1 real? O que é 1 real? 1 real não dá nem pra comprar bala direito. Antigamente, com 1 real você comprava umas 20 balas, mano. Hoje em dia, você consegue comprar só 5 balas daquelas toff, aquelas balas toff, né? Opa, vamos virar aqui. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. E aí, ó. Vou passar ali. Vou arrancar umas mandiocas. Eu amo mandiocas. Eu sou muito fã de mandioca. Quem gosta de mandioca? Ai, ai. A entrada agora é por aqui, mano. É que eu tenho que puxar o volante todo aqui, se não, não vira. Ae, tô chegando. E agora? É só parar aqui, né? Ae! E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like aí, se inscreva no meu canal Você que ainda não é inscrito E até a próxima no canal do Luan Gamers Tamo juntos galera Um abraço, fui!